Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Adilson dos Santos trazendo mais um vídeo de arquivo aqui para vocês aqui para compor o nosso acervo técnico do nosso canal aí, AEJ Engenheiros de Participações. Bem pessoal, hoje vamos falar rapidamente aqui, eu vou explicar aqui que eu estou com o trabalho aí de um cliente, temos aqui uma planta agrícola aqui, duas plantas agrícolas, três aliás, tem onde já o referenciamento aqui. Para ser breve, aqui é uma, para ser breve para vocês, acho que essa a original vai ser melhor. Essa aqui é cópia, certo? Isso aqui é uma gleba de terra, né? E aqui, essa é a original, né? Essa aqui é a original da década de 70. Então, vamos explicar rapidinho aqui. O que que é o trabalho aqui que está sendo feito? Isso aqui é uma gleba de terra, né? Aqui tem 60 hectares, essa área toda aqui. Vai ser desmembrado 20 hectares dessa área, aqui. Desses 20 hectares que for desmembrado, vai ser feito um loteamento, certo? Aqui a planta, né? Eu estou vendo aqui as glebas, né? Está marcado aqui. Ao todo aqui, tem 60 hectares aqui. Aqui é grande. É um terreno que fica no sudoeste aqui do estado de São Paulo. Região de São Lourenço, Juquitiba, aquele meio ali, né? Registro, fica próximo ali. Então, aqui tem uma cópia para trabalhos, né? Aí, basicamente, como que vai ser? Vai ser desmembrado. Eu vou fazer o procedimento no INCRA, né? No primeiro momento, eu vou pegar o georreferenciamento do, do, do acertidão do registro de imóveis para efetuar o desmembramento. Os 20 hectares é essa área aqui, ó. Certo? É essa região aqui que vai sair. 20 hectares, 20 mil metros quadrados. Lembrando que cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Aqui tem 20. Vou desmembrar aqui. Para margar a rodovia. Lembrando que pela lei federal, tem que recuar 15 metros aqui do georreferenciamento, né? E desse, depois, após o desmembramento, né? Vamos desmembrar direitinho, vou fazer o georreferenciamento, né? Vou atestar a planta que já foi feita aqui, de georreferenciamento. E, para dar início, e, e, no, no, para dar início, aliás, eu já, até, até já iniciei os estudos preliminares na implantação do loteamento. Aqui, rapidinho, para vocês, aqui, a planta de georreferenciamento, ó, dessa área aqui, né? Aqui, o topógrafo que fez, foi contratado um topógrafo para fazer, certo? Aí, tem um quadro aqui de... Quando eu falo muito de azimuth, aqui, se enquadra bem aqui, ó. As coordenadas dos vértices, né? E os azimuths, que é o ângulo em... o ângulo de referência em relação ao norte magnético. Aí, tá aqui, ó. Aí, aqui, tá as coordenadas, né? Aí, tá as coordenadas até fechar a poligonal aqui. Esse aqui, já, os 20 hectares. Eu vou atestar essa planta aqui. Não fui eu que... Eu, eu realizei algumas medições lá, né? E, né? Conferi as coordenadas direitinho, os piquetes lá, né? Os piquetes, o marco de concreto. E, efetuei o... Vou atestar essa planta aqui. Vou assinar como responsável para o INCRA para desmembrar aqui. A gente vai pegar esse desmembramento e vai enviar para o INCRA, né? Para ele fazer o... a alteração no registro de imóveis, né? Certo? No registro de imóveis. Certo? Deixa eu pegar aqui, que a minha mesa tá cheia aqui. Então, a próxima etapa, né? Aqui tem a... aqui é a mesma planta aqui, ó. Né? Isso aqui são... se eu não me engano, dá três alqueiros isso aqui. É uma área bem grande aqui. Aqui tem as curvas de nível, né? E aqui, após o desmembramento, vai ser feito isso aqui, ó. Essa aqui já é uma planta que eu já comecei a fazer, né? Aí, a gente vai sair do INCRA, que é um órgão federal, e vamos para o órgão municipal, que é a prefeitura lá, né? Depois eu vou ver direitinho a... a comarca que tá registrada lá, os documentos, pra gente ver lá. Então, o que vai ser feito depois vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser o futuro aqui, ó. Essa área aqui, né? Toda essa região aqui, vai ser isso aqui. Eu já fiz os estudos preliminares aqui. É... eu desenvolvi aqui, foram... sete quadros. É... aqui já tem lá, ó. Essa região, essa parte aqui, já é um... Já é um loteamento lá. E aqui já são imóveis, né? Por isso aqui, se eu vou aproximar um pouquinho, eles já tem as matrículas individualizadas deles aqui. Né? Aí eu... aqui ficou essas... aí eu tive que fazer ao fundo desses lotes aqui, o cálculo que eu fiz. Então, aqui, juntando esses dois, ficou uma quadra. Ficou duas meia quadra, né? Como tem seis, né? Duas meia quadra, uma, com três, com três, seis, com sete. Então, tudo ficou sete quadras. Mas, pra efeito de... é... didático, vamos considerar uma quadra inteira aqui. Quadra A e quadra B. Certo? Calculei o traçado da rua aqui, a largura da... da rua. A... a rua tem de doze metros, né? De testada, testada. Testada, o que que é? Testada é a... a frente de um lote com a frente de outro. É isso aqui, a testada. É como se fosse... não é bem a fachada. A fachada é no plano... é... de elevação, né? A testada é a frente aqui, ó. Os lotes aqui, eu desenvolvi aqui em cerca de... de duzentos lotes, né? O cálculo preliminar que eu fiz aqui, os estudos, considerando a via, tem que obedecer a área de... de... de curso de água, certo? Que é... é... que no Brasil é... desrespeito à união, a lei aí, né? A lei de loteamento de sessenta e seis e setenta e seis, revisada em noventa e oito. Ela fala que tem que ter um... um recuo de quinze metros para o centro de um rio, né? E um curso de água. É assim como tem que ter para a faixa de domínio de rodovia, de... de... né? Que tem que ter um recuo de quinze metros. Aí aqui eu obedeci também, eu consultei o plano diretor municipal lá, né? Vou ter que consultar o da outra cidade para ver a matrícula. E coloquei os... Aqui o que pede, né? A legislação pede equipamentos públicos, né? A área institucional aqui é para fazer uma escola. Aqui eu coloquei como um parque linear, já que está próximo ao curso de água. Já preservei, aproveitei para o dono para... para valorizar o... as áreas privativas aqui, né? Procurei deixar próxima a via de acesso aqui, né? Ó, da rodovia, né? Aí já dá uma entrada também aqui no loteamento. Então, basicamente isso aqui. Isso vai se tornar isso. É um processo, né? Só estou explicando para vocês... É... que é um... como que vai ser. Aí aqui, né? É... É os lotes, né? Lote de 220 metros quadrados. É... 6,50 de frente por 20, né? Eu estipulei o cálculo. Então, é isso aqui, né? Nós vamos tentar aí. Aí aqui... É... isso aqui é como que é uma... Isso aqui tem que ser encaminhado para a prefeitura, porque aí a gente já vai conversar no âmbito municipal. Nós vamos sair da esfera federal, né? Daqui da área agrícola, né? As medidas agrárias. E vamos trabalhar aqui com a prefeitura, né? Atender o plano diretor. Mas essa planta aqui é uma planta... É... eu fiz ela aqui em A1, né? A1 e A... Foi em A1, se não me engano. A1 e A2 eu fiz. Só que eu imprimi numa A3 aqui para ela enquadrar o foco melhor aqui, né? Que a escala aqui é 1 para 1.000, né? Cada 1 centímetro aqui corresponde a 10 metros na escala real, né? Aí é uma área grande aqui. Então, aqui são 20 hectares, né? Tem 200 e... Se não me engano, 248 lotes, né? E tem a... Eu deixei 3... 10... 7 mil metros quadrados para a área de lazer aqui. Aí essa planta, primeiro, ela vai passar pelo grupo lá, né? O grupo de investidores lá, de acionistas, eles vão passar no advogado e tal, vai conversar com a secretária de obras. Aí, se tiver, ok. Se eles gostarem ou quiserem outras alterações, né? Que como são mais de um proprietário aqui, nessa área, então eles têm... Tem a divisão deles lá, né? Tem alguns lotes que eles vão preservar para fazer casas maiores, esse tipo de coisa, né? Bem, espero que vocês tenham gostado aí do trabalho de desmembramento agrícola aí. Agrário, né? Para a transformação em uma área urbana aí, no loteamento. Bom, fiquem, ó. Um abraço para todos aí. Até o próximo vídeo aí. Deixa eu continuar aqui na ripa aqui. Fui!